Algumas dúvidas que eu recebi sobre essa bolsa que eu estou fazendo nesse padrão em carreiras contínuas. Eu não fiz fechamento de carreira desde a base dela, e quando eu fui subir, eu comecei esse padrão, e também não faço fechamento de carreira. Só marquei, coloquei um marcador aqui, que é pra eu ter referência lá em cima depois, quando eu for finalizar ela, tá? Só que não dá diferença nenhuma no tamanho, tem muita gente perguntando como fica lá em cima, né, depois que a diferença que dá no tamanho. Não tem diferença, porque você vai trabalhando, pontos vão se ajustando, e aí não fica diferença. Eu vou fazer uma aba pra ela, então, quando eu parar de trabalhar aqui, eu vou marcar, e aí eu vou parar com as minhas carreiras, e vou trabalhar somente de um lado, pra fazer a aba dela e fechar aqui pra frente. Mas aí eu te mostro tudo no tutorial, porque eu tô gravando o tutorial completo. O que eu quero te falar e te mostrar é como eu começo ela, como eu começo esse padrão sem fazer o fechamento de carreira. Lembrando que aqui no Instagram mesmo, aqui no feed, eu já tenho um vídeo, um tutorial, onde eu mostro como você faz essas bases, essa base aqui, sem precisar fazer o fechamento. Então, por exemplo, eu cheguei aqui nos meus últimos pontos, agora eu já estou no tamanho que eu preciso da minha base. Então, depois que eu fiz meus dois últimos pontos aqui, os dois pontos juntos, eu faria o fechamento da carreira nesse primeiro vezinho deitado. Como eu não vou fazer fechamento de carreira, eu faço primeiro uma carreira somente pegando nas alcinhas de trás do ponto, antes de iniciar esse padrão, porque o padrão é um na alcinha de trás e o outro ponto baixo centrado. Então, o que que eu faço? Vou em cada alcinha dessa de trás do ponto e pego na argolinha aqui de trás também, e já começo daqui mesmo fazer os meus pontos. E aqui eu já estou subindo a minha bolsa. Nesse momento é que eu coloco o marcador, bem aqui nesse pontinho, pra saber onde eu iniciei. Mas vamos lá, eu faço um pra cada de base, sempre pegando assim, na alcinha e na argolinha de trás. Vou fazer até aqui e já volto pra te mostrar como eu começo o padrão, tá? Veja bem, cheguei no meu último ponto, faço esse último. E agora, esse aqui foi o primeiro, então, se eu fosse fazer fechamento, seria aqui, né? Mas como eu não tô trabalhando com fechamento, eu vou continuamente. Então, nesse primeiro, eu já começo o meu padrão. Então, eu posso começar com um ponto baixo centrado, assim, e o próximo um só na alcinha de trás, eu vou alternando. E eu trabalho em todas as carreiras assim, ó. Um ponto baixo centrado e o próximo na alcinha de trás. Ó, e sem fechamento de carreira. Pronto, cheguei no meu último ponto. Eu sei que ele é o último, porque eu comecei aqui com um ponto baixo centrado. Então, eu faço o meu último aqui na alcinha de trás do ponto. E agora, eu continuo fazendo. Olha só, já vou direto, ó. O centrado e na alcinha de trás do ponto. E esse padrão é assim. E lá em cima, você depois não vai ver essa diferença. Essa diferença aqui que a gente faz, né? Sem fechamento. E eu vou ajeitando ela, vou esticando com as minhas mãos, pra que ela dê o formato. E vai ficando assim. E essa aqui, eu já subi. E pode ver que não dá diferença. Eu marquei aqui, só pra saber onde eu comecei, né? Que eu preciso ter uma referência pra quando terminar. Lá em cima. E ela fica assim. Esse fio é o noble, esse aqui também é o noble, da Fischer, 35 milímetros. E a agulha que eu estou usando aqui é a número 7. Mas pra fazer esse aqui, eu estou usando a agulha número 8. E depois. E aí